Hoje temos novena de Nossa Senhora do Rocio, hoje também temos uma carta linda de agradecimento, uma partilha de uma graça alcançada, também temos a bênção dos objetos de devoção e da água no final do programa, não saia daí, o Diário do Rocio está começando. Muito obrigado por você que me acompanhou durante a semana toda com o Diário do Rocio, obrigado você que chegou hoje pela primeira vez, para todos peço apenas uma coisa, dê o seu like, aí você que nos vê pelo canal do YouTube, porque isso é muito importante, e de qualquer forma, de todos os meios, você compartilha o link para que mais pessoas possam ver o nosso diário dessa sexta-feira. O tema de hoje é, tu tens o poder de me purificar, tu tens o poder de me purificar, vamos ver porque que é esse tema, a partir do Evangelho que é de Mateus 8, 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam, eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra, então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Muito bonito, né? Muito bonito, né? Você também já chegou a dizer para Jesus isso, com essa fé toda desse leproso, tu tens o poder de me curar, de me purificar. É, esse homem mostrou ali o quanto ele acreditava em Jesus, totalmente. Tu tens o poder, eu sou um necessitado. Quantas vezes você já rezou assim? Tu tens o poder, Senhor Jesus. Nós vemos isso muito aqui no santuário, nas missas do Santíssimo, diante de Jesus que passa. Também vemos isso muito aqui nas terças-feiras no cerco de Jericó, diante do Jesus exposto no Santíssimo Sacramento do altar. E ali a gente vê, né, a necessidade do ser humano que busca essa graça, cura, às vezes milagres diante de Jesus. Tu tens o poder, eu necessito da sua bênção, da sua proteção. Muito bonito isso, né? Faça essa experiência, confie totalmente na presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, é dia de novena, é sexta-feira, final de semana chegando. Nós temos novena sempre às seis da manhã, três da tarde e sete da noite. Hoje também nós começamos aqui os cursos sociais, temos a aula inaugural. São cursos oferecidos todo semestre pelos voluntários aqui do santuário. Aliás, além dos cursos, conferente de container, logística portuária, inglês, espanhol, relacionamento com o cliente. Temos também curso de artesanato. Além de tudo isso oferecido gratuitamente, nós temos atendimento jurídico gratuito e também atendimento psicológico. São os profissionais que se dispõem a ajudar as pessoas carentes aqui pelo santuário. Então, agradeço a Deus hoje por essas pessoas generosas que a gente consegue ajudar muitas outras pessoas. No domingo, nós temos a missa às nove horas da manhã, transmitida ao vivo. Já estaremos em julho. Imagina, domingo já é dia dois de julho. Como o tempo passa, estaremos começando um novo semestre. Olha que bonito. Dia primeiro de julho, amanhã, nós começamos um novo semestre. Que seja muito abençoado. E no sábado, eu estarei lá na cidade de Arapongas. Vou levar a imagem de Nossa Senhora no santuário do Divino Pai Eterno, lá em Arapongas. Amanhã à noite, estarei lá, se Deus quiser. Muito bem, hoje temos aniversariantes. Mas antes dos aniversariantes, nós vamos ouvir uma carta de agradecimento, que é muito bonita. Ouça agora para você perceber como que Nossa Senhora tem sido maravilhosa na vida de muitas pessoas. Carta de agradecimento à Nossa Senhora do Rocio. Somos uma família devota de Nossa Senhora do Rocio. Todos os anos, o dia 15 de novembro, é muito especial para nós. E funciona como se fosse a nossa virada do ano. Minha mãe mora na rua Professor Cleto. E aguardamos ansiosos a passagem da procissão em frente à sua casa. A qual é decorada para receber Nossa Senhora e seus fiéis. A família toda se reúne ali. E é a oportunidade de todos se encontrarem para agradecer por mais um ano. Abraçam-se os irmãos, tios, sobrinhos e os primos. Revivem histórias da vida e brincam juntos. No ano de 2020, devido à pandemia, decidimos não realizar nosso encontro. Uma vez que somos mais de 30 pessoas e vêm familiares de outras cidades. Meu tio, que já estava muito velhinho e adoentado, iniciou um processo de depressão devido ao isolamento social. Porém, manifestou seu desejo de ver Nossa Senhora mais uma vez e matar as saudades dos meus pais. Confesso que ficamos com medo que essa fosse a última oportunidade de se reencontrarem. Como todos estavam saudáveis, combinamos que minha prima traria os meus tios e poucas pessoas se reuniriam no dia 14 de novembro. E assim fizemos. Foi uma reunião de 12 pessoas para o almoço. E logo após, foram à novena das 15 horas. De lá, retornaram à Curitiba. No dia 16, à noite, recebi a notícia de que assim que saíram da novena, minha tia não se sentiu bem, com dores no corpo e na cabeça. Depois, meu tio também iniciou com sintomas e em dois dias estavam com febre e outros sintomas de Covid, que certamente estava incubada quando estivemos juntos. No momento, fiquei muito apavorada, com medo, principalmente pela saúde dos meus pais, que tinham entre 77 e 79 anos. E uma culpa enorme por termos nos reunido. Chorei muito naquela noite. Durante a madrugada, tive a sensação de que Nossa Senhora me dizia. Passaste nove dias em novenas pedindo proteção a você e aos seus. E agora, questiona a minha providência? Quão grande é tua fé? Foi então que me acalmei e entreguei minha preocupação à mãe do Rocio. Após dezoito dias internado e dois dias antes de completar noventa e um anos, meu tio, que possui muitas comorbidades, recebeu alta e ficou muito bem. Aqui em Paranaguá, ninguém se contaminou, mesmo após termos passado aproximadamente cinco horas juntos e muito próximos. Nem mesmo minha prima, que os trouxe de carro, foi contaminada. Foram dias de colocar em prática a fé e a virtude da paciência. Resolvi dar este testemunho para reafirmarmos o exercício da fé naquilo que pedimos à Nossa Senhora do Rocio. Uma devota agradecida. Muito obrigado pela carta. Deus abençoe que essa carta inspire outras pessoas a também escrever. Você, por exemplo, com certeza já recebeu uma graça de Deus através de Nossa Senhora. Não tenha preguiça e medo, escreva essa cartinha, pode ser à mão mesmo, entrega para a gente aqui no santuário, vai fazer muito bem. A gente vai ler aqui no Diário do Rocio também. Hoje temos aniversariantes que fazem parte da campanha. Neri Carvalho Filho, que é de Curitiba. Jefferson Araújo Correia. José Eduardo Ribeiro. Maria Luísa Silva. Todos aqui de Paranaguá fazem aniversário hoje. Parabéns. Deus abençoe. Amanhã é sábado, 1º de julho. Novo mês, novo semestre. Temos aniversariantes também, mas a gente já celebra hoje. Linda Sir Lima do Santo, de Ponta Grossa. Rita de Cássia de Oliveira Santos, de Paranaguá. Todos fazem aniversário amanhã. Parabéns. Deus abençoe. Domingo, dia 2, também temos aniversariantes. Soraya Albini Zaghi. Evaldo Ângelo Antônio. Os dois aqui de Paranaguá, Soraya e Evaldo. Parabéns. Deus abençoe. Nossa Senhora sempre proteja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção. Abençoe essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoe também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.